E Jair Bolsonaro aparece na corrida, na liderança da corrida presidencial em todos os cenários para as eleições de 2022, seja no primeiro ou segundo turno, de acordo com o levantamento divulgado hoje pelo Paraná Pesquisas. Além de Bolsonaro, foram apresentados nos cenários os nomes de Sérgio Moro, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Luciano Huck, Guilherme Boulos, João Dória, João Amoedo, Lula, Marina Silva, Luiz Henrique Mandetta e Flávio Dino. Na disputa entre o presidente e o ex-ministro, Bolsonaro aparece com 44,9% das intenções de voto contra 34,7% de Moro. Já na disputa entre Bolsonaro e o ex-presidiário Lula, o atual presidente teria 47% contra 33,4% do petista. No cenário entre o atual presidente da República e Ciro Gomes, Bolsonaro aparece com 48,5% contra 31% do ex-governador do Ceará. Dória tem o pior desempenho entre os opositores. Figura com apenas 23,8% votariam no governador de São Paulo, enquanto 51,1% votariam em Bolsonaro. Pesquisa, eu estou deixando as pesquisas aí de molho por um tempo, porque eu ainda estou um pouco traumatizado com os resultados que eu vi aí e com as mudanças ocorridas de um dia para o outro. Mas, eu acho que essa aí tem um, até apresenta dados mais ou menos óbvios, né? Quer dizer, a candidatura do Bolsonaro está posta, ele será candidato à reeleição e ele consolidou uma base de apoio que garante a chegada dele ao segundo turno. Olha, Augusto, o que indica, Vitor, é que o presidente Jair Bolsonaro está no segundo turno e o debate agora é sobre quem estará no segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro. Não há ainda nenhum candidato, e não há nenhum candidato ainda que possa galvanizar, unir toda a esquerda, né? Não existe esse candidato porque a briga é muito grande. Então, assim, o presidente Jair Bolsonaro está no segundo turno e a decisão ali, quem vai com ele? Um dado que eu acho surpreendente aí é do ex-presidente Lula ainda com 30 e poucos por cento, né? 34,9, quase 30%. Antes, o presidente Bolsonaro furou um teto aí. Antes era a divisão ali, 30% de esquerda, 30% do presidente Bolsonaro e 30%, um pouco mais assim, livres, né? E aí eles iriam optar. E geralmente a opção seria pelo presidente Bolsonaro diante da rejeição do PT. Me surpreende que tenha mantido essa fatia para exatamente o ex-presidente Lula, que não é candidato. É como se colocasse numa pesquisa Juscelino Kubitschek. E aí, o que vocês acham do Juscelino Kubitschek para ser o presidente do Brasil? Não pode ser o Juscelino, já morreu, infelizmente. E o ex-presidente Lula é um morto-vivo na política porque se trata de um ficha suja e ele não pode ser candidato. Essa é a realidade.